Por motivo da liminar enviada pela justiça no final dessa tarde, eu solicito a segunda secretária que proceda aí a explicação do cancelamento da votação do processo de hoje. Em cumprimento à respeitosa decisão judicial proferida em sede liminar nos autos do mandato de segurança número 10 10 746 43 2019 826 0292 determino a anulação da reunião ocorrida no dia 18 de novembro de 2019, bem como todos os atos subsequentes praticados até o presente instante. Por fim, considerando a ausência do denunciado, determino a suspensão do processo, bem como de seus prazos, até que ocorra a sua intimação pessoal ou do seu procurador conforme previsto na ordem liminar. Com efeito, diante do requerido pela comissão processante, bem como em estrito cumprimento da ordem judicial, determino o cancelamento da ordem do dia referente ao julgamento do processo de cassação do vereador Fernando da ótica original, até que se atenda às disposições contidas na decisão liminar, em especial no que tange a intimação pessoal do denunciado, após ser apautada nova sessão de julgamento. Não havendo mais matéria a ser tratada, passaremos ao horário da tribuna.